Em nosso mundo moderno, somos bombardeados com publicidade em todos os lugares que vamos. Um dos princípios-chave da publicidade eficaz é torná-la inesquecível. Mas em um mercado tão super saturado, como as marcas podem conseguir isso? Uma maneira é o tamanho. Então, junte-se a nós para dar uma olhada em alguns dos anúncios mais criativos usando objetos superdimensionados. Embora o efeito completo só possa ser visto de cima, este anúncio de spray para pulgas e carrapatos da Frontline é particularmente interessante porque faz o uso do público para transmitir sua mensagem. Não tenho certeza se as pessoas ficariam muito entusiasmadas em serem usadas como pulgas e carrapatos, mas o resultado final funciona mesmo assim. Quando você imagina o sanduíche perfeito, você pensa em um pão fresco e macio, em vez de um pão velho e estragado. Neste anúncio da Miami Ed School, um tapete de pouso é transformado em uma fatia de pão macia da Pepper Bridge Farm para que o salto com vara possa demonstrar sua maciez. Os tapetes dos equipamentos de ginástica geralmente precisam ser macios o bastante para amortecer a queda de um ginasta. Então, a mensagem aqui é bastante conclusiva. As balas Orbit, da Wrigley, têm como objetivo melhorar o frescor do seu hálito. Então, qual a melhor maneira de transmitir essa mensagem do que um recorte gigante de um rosto humano soprando o ar fresco para promover seus benefícios? O anúncio provou ser um sucesso tão grande na Áustria que mais instalações estão planejadas em outras pistas de esqui. Criada pela agência de publicidade BBDO, esta campanha teve como objetivo divulgar materiais de escritório da FedEx Kinko, mostrando materiais de escritório interagindo com as ruas de Nova York. A caneta marca-texto gigante que coloria a calçada era apenas uma de suas instalações. Outras incluíam uma garrafa gigante de corretivo líquido ao lado de uma faixa de pedestres e um abajur gigante de escritório. A agência de publicidade alemã Jung von Matt foi encarregada de divulgar a Mondopasta. Então, eles tiveram a ideia de utilizar uma área frequentemente esquecida em barcos para anunciar rostos gigantes engolindo as cordas que representavam o macarrão sendo sugado. Uma ótima escolha de localização também, já que o porto é o lugar mais frequentado de Hamburgo. Este anúncio reinventa o aparelho de barbear da Bic como um cortador de grama, com uma versão gigante junto a uma linha de grama recém-aparada. O outdoor atrás dele está em branco, exceto o logotipo da Bic no canto inferior direito. Embora eficaz, você deve se perguntar quanta manutenção será necessária para manter aquela linha de grama curta. Quando a Pantene quis anunciar o seu novo shampoo anti-quebra, que melhor maneira de fazer isso do que repetir uma história em que o cabelo de uma garota era literalmente forte o bastante para funcionar como uma corda? Com a grande repercussão das tranças da Rapunzel, a agência de publicidade responsável Grey Canada até adicionou uma pessoa falsa escalando a corda de cabelo para martelar a mensagem. Este cigarro gigante, fora da Galeria de Arte de Vancouver, tinha como objetivo chamar a atenção para a Semana Nacional Antitabagismo. O número de mortes anuais por causas relacionadas ao tabagismo é muito maior do que por acidentes de carro, como mostrado pelos danos causados pelo cigarro de dois metros. Em uma sociedade obcecada por fast food, algo que certamente vai chamar nossa atenção é uma caixa gigante de batatas fritas, mesmo que as batatas sejam na verdade tábuas de madeira em uma instalação da empresa de pragas Terminix. O objetivo deste anúncio não era mostrar o tamanho do nosso apetite, mas sim o apetite do cupim. O anúncio ilustra claramente a quantidade chocante de madeira que um cupim come por dia, de uma forma interessante. A única maneira de acabar com essa fome insaciável na sua casa? Terminix, com certeza. Este anúncio de Mumbai na Índia era intitulado Sapatos de Escalada, e é fácil entender o porquê. Os sapatos foram colocados em várias posições acima do outdoor da Woodland, como cadarços gigantes atuando como uma corda de escalada. O anúncio transmite com eficácia a mensagem de que os sapatos Woodland podem ser usados não apenas em atividades regulares ao ar livre, mas também em atividades de aventura. Essa raquete de tênis gigante da agência de publicidade chinesa TBWA foi usada para promover a Copa Masters Tênis em 2006. O texto abaixo explica que o saque de tênis mais rápido pode gerar força o bastante para impulsionar um humano no ar, o que é convenientemente demonstrado pela bola de tênis humana, pairando acima da raquete. Um frasco gigante de esmalte não é algo que você esperaria ver ao caminhar pela rua, mas é provavelmente por isso que este anúncio promovendo o esmalte de secagem rápida da Rimmel fez tanto sucesso. Ele engenhosamente vinculou sua mensagem de secagem rápida e chamou muita atenção por estar em uma rua movimentada de Londres. Ainda assim, espero que não seja tão rápido em secar na vida real. Para promover a Tibitz, que é uma grande rede de restaurantes vegetarianos na Suíça, garfos enormes foram presos a árvores em grandes parques e shopping centers para demonstrar o frescor de sua comida. Com uma demanda crescente por produtos frescos e de qualidade, recorrer às belezas do mundo natural é uma ótima ideia para ganhar força. Que melhor maneira de anunciar o novo e melhorado McMuffin para o café da manhã do que uma sacola de comida gigantesca? Este foi o método empregado pela agência de publicidade DDB da Nova Zelândia, que colocou uma versão superdimensionada da sacola de comida mundialmente reconhecida do McDonald's em um banco de parada de ônibus. É como se estivesse implorando para ser levado para casa com você. Este anúncio malaio de artigos de papelaria Penline é simples, mas eficaz. Se eles estão alegando que a fita deles é forte o bastante para segurar o outdoor inteiro, você pode apostar que será forte o bastante para colar um pedaço de papel com as palavras me chute nas costas de seus amigos. Este anúncio visto em Portland, Oregon, transforma uma árvore na calçada em um talo de cenoura para promover o mercado George Grown Farmers. Você pode apostar que este anúncio gigante despertou muito interesse, pois parece incrivelmente realista de longe. Se você já pensou que as catracas do metrô parecem uma escova de rímel, você não está sozinho. Essa campanha publicitária de Sachi e Sachi para a rímel CoverGirl aproveitou exatamente essa ideia, pintando as catracas para combinar com o produto e seus benefícios. Se você for bastante observador, vai perceber a referência imediatamente depois de olhar para cima e para os lados. Quando o McDonald's no Canadá fez uma promoção gratuita de café, eles recorreram à agência de publicidade Cosette. O resultado foi o seguinte. Um poste de luz não tão comum servindo o café do McDonald's em uma versão gigante do copo da marca deles. Se isso não fizesse as pessoas compartilharem imagens online, nada faria. Zwilling se orgulha de produzir facas super afiadas. E essa campanha publicitária na Malásia definitivamente ilustra isso. O anúncio usou uma imitação gigante da faca Zwilling para dar a ilusão de que ela cortou um poste de rua ao meio. O slogan da Martor Solingen para este produto é extremamente afiado. E embora uma lâmina de barbear certamente não seja algo para se brincar, é legal ver que eles decidiram tomar um caminho cômico para este anúncio. Com um toque de humor sombrio, uma versão grande de sua lâmina é exibida acima de um bando de pombos falsos que parecem ter sido cortados ao meio, depois de tentarem ficar em sua ponta afiada. A DHL criou uma ideia genial para a publicidade. Deixou que seus concorrentes fizessem todo o trabalho duro por eles. Eles enviaram pacotes cobertos com a marca DHL. O problema era que a marca aparecia camuflada em tinta escura até ser exposta a certas temperaturas. Quando as empresas concorrentes coletaram os pacotes, tudo parecia normal, mas tudo se transformava quando eles eram levados para o ar livre. A diversão continuou quando os motoristas de entrega foram entregar mais pacotes com a mensagem eficaz. Sejamos honestos, se você está com sede, uma caneca gigante certamente vai chamar sua atenção. E essa foi a ideia usada pela Bigelow, chás orgânicos, que usou sua criação gigante como um vaso de flores para enfatizar os sabores naturais de sua variedade de chás. Uma pessoa assuando o nariz não é exatamente uma visão agradável de se ver, mas essa jogada de marketing da Kleenex definitivamente chamou a atenção dos curiosos. Esta van Kleenex usava um grande pedaço de pano para imitar um lenço que seria soprado pelo vento enquanto dirigia pela cidade. Este anúncio da Powerhouse Gym não teve nenhum soco, mas tinha uma proporção enorme. Utilizando blocos de torres que estavam em construção, as imagens do anúncio se misturavam com um entorno para dar a ilusão de que o físico turista estava puxando os guindastes na vida real, obtendo um resultado fantástico. A âncora queria demonstrar o incrível poder por trás de suas brocas com este anúncio. E com certeza fizeram isso. A broca escapa dos limites da imagem do anúncio e uma broca gigante aparece rompendo a parede atrás do outdoor. Este é um anúncio com tom sério, destinado a mostrar os perigos de não usar o cinto de segurança no carro. Como mostra o anúncio, andar do banco de trás de um carro não é mais seguro do que estar na frente. Por isso é importante tomar precauções de segurança se você não quiser acabar virando um estilingue. Quando o Café Pelé colocou telas com pessoas bocejando em uma movimentada estação de metrô em São Paulo, as pessoas ficaram um pouco confusas, mas isso tinha um duplo objetivo. Estudos mostram que quando as pessoas veem alguém bocejar, também têm vontade de bocejar. Bocejar também é normalmente um sinal de cansaço, então que melhor hora para tomar uma xícara de café esfumaçante. Genial, não concorda? Este anúncio da TM Advertising em Dallas é inteligente porque é tipo uma promoção 2x1. Ao anunciar as tintas da CUP com um derramamento enorme e colorido, ele também faz questão de dizer que a vida pode ficar complicada quando você menos espera. E é por isso que você deve ter um seguro confiável, como os seguros fornecidos pela Nationwide. Espertos, não? O que poderia ser melhor do que um dispensador de bebidas gigante? Bom, um banho frio na praia e um dia quente, talvez. Isso era o que esperavam os banhistas no Brasil quando a Sprite lançou essa campanha publicitária. Antes que você pergunte, não, na verdade não era Sprite. Era água saindo daqueles chuveiros, mas quem se importa? Excelente trabalho mostrando como o produto era refrescante. Este é outro anúncio que apela ao nosso senso de humor. Enquanto todos os outros anúncios de higiene feminina se concentravam em mulheres que buscavam vidas ativas durante a menstruação, esta campanha publicitária da agência Leo Burnett ousou pensar em algo novo, rebatizando a represa Hoover como Tampax. Claro, pode ser considerado um pouco vulgar, mas tenho certeza de que vocês todos perceberam onde eles queriam chegar com isso. E aí, qual anúncio gigante você achou que era mais interessante? Responda nos comentários abaixo. Obrigado por assistir e até a próxima! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho